Bem, temos aqui um dos melhores artistas que o país, em particular a província do Ambo, tem. Gira a bomba, Gira a bomba, boa noite. Boa noite, boa noite, lá em casa, boa noite à TV Monjimbo. Pra dizer que tô muito feliz em estar aqui no show do Aris Talismã e ainda mais por ser entrevistado por alguém que acompanhou a minha carreira, o meu crescimento artístico. Tô mais que lisonjeado, eu sou Beto Farmo, Cota, até eu é que deveria te entrevistar, sabes? Mas é pra boa noite, boa noite, família, boa noite. Gira a bomba, fizemos ali algumas entrevistas, medimos a impulsação do público, muita gente veio ver de hoje. Então, Gira a bomba, o que é que traz hoje para os artistas, para o teu público, ou seja, os teus fãs? Eu trago muita coisa, eu trago música, swag, trago tudo pra meus fãs, até porque eu sou um artista. Que pra além de cantar, eu consigo entreter o público com aparência, com falar. Então, eu trago muita coisa pra dizer aos que vieram pra me ver, muito obrigado, Deus os abençoe muito. Beijo pra todo mundo que me ama e muito obrigado por verem me ver. E o que é que esperamos hoje do Gira a bomba? O que o Gira a bomba já tá acostumado a nos dar, a boa música, trouxe uma vibe diferente, o que é que vamos esperar do Gira a bomba hoje? Olha, pra hoje eu só trouxe uma energia diferente, mas trouxe músicas antigas. E, ah, tem uma popô hoje, então não tem como, não falha. Não falha. Muito obrigado, Gira a bomba. Obrigado. Não queria cortar muito. Poderia já uma palinha de uma das músicas que vai poder cantar essa noite? Olha, é uma palinha. Ela não tem por que se envergonhar. É camponesa, favelada, é barrenta. Olha, cortar só um pouco, pra dizer que eu sou muito fã do Poeta que tá no palco. Sou muito fã. Beijo à TV Mungimbo, beijo a todo mundo. Gua noto, gua noto. Obrigado, Gira a bomba. Obrigado.